Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, resolvi refazer esse vídeo porque hoje eu tenho um pouco mais de conhecimento na edição e também tenho a placa de captura, então finalmente vocês não estão vendo eu gravar a minha televisão que é horrível inclusive, tá? E a gente tem uma imagem muito melhor agora do ChronoCast Enquanto ele reinicia, que o meu estava funcionando já, então eu fiz o rádio reset, o factor reset, aliás que é basicamente zerar ele, né? Pra quem não sabe fazer isso é só apertar o botãozinho do lado dele A luz que o ledzinho tá ali, ele vai começar a piscar laranja Quando ele ficar branco, depois de tá piscando laranja, laranja ele vai ficar mais rápido Quando ele ficar branco, você solta, ele vai resetar, como se ele estivesse em novo, tá? Então, se você tem um ChronoCast que tava configurado em algum lugar, que você comprou usado e não consegue de maneira alguma acessar ele, é só fazer o que eu disse, beleza? Então você faz o reset Ele acabou de iniciar, como se ele estivesse em novo, correto? Então o que eu vou fazer agora é o seguinte Eu vou gravar também a tela do meu telefone, pra vocês verem o que eu tô fazendo e como configurar ele, tá? Porque é bem fácil, na verdade Tô em casa, meu telefone tá validado no Wi-Fi, correto? Então, por aqui nós vamos começar Eu quero fazer só algumas considerações antes da gente começar o vídeo, tá? Porque é o seguinte Eu vi, desde que eu fiz esse vídeo até hoje Então esse vídeo é bem velho já, vocês podem olhar Eu vou deixar na descrição o vídeo antigo Muita gente com problemas com relação Ah, o meu não aparece essa tela Ah, e o meu não é assim Ah, e o meu não conecta Olha só Tá, no mercado tem um negócio que chama Miracast Ele é fisicamente muito parecido com o Chromecast Mas a tampinha muda Eu vou tentar colocar na tela aí pra vocês A diferença se eu achar uma imagem boa que mostre isso, tá? Mas eu acho que tem sim Então, se você tem o Miracast Não vai funcionar assim mesmo Você tem que procurar um vídeo pra ensinar a paletar o Miracast, beleza? Esse é o Chromecast da Google original Não que o Miracast seja ruim Ele só é diferente Se é diferente, esse método não funciona Não é bem assim Segunda coisa Tem que ter Wi-Fi em casa? Lógico Tem que ter um Wi-Fi pro Chromecast conectar Posso usar o Wi-Fi do meu celular? Pode Só lembre que vídeo gasta muito dado Então se você tem poucos dados Vai gastar eles, tá? Você pode usar o seu 4G com o Tchano Pro Wi-Fi do próprio celular Só que fica caro Se o seu celular não é limitado Você tem limite de gigas, né? De dados Estando na Wi-Fi Tendo uma Wi-Fi É o que você precisa ter Só o celular também E já vou adiantar também Uma outra dúvida Sempre me fazem perguntas sobre isso Porque eu vejo que vocês não vejam o vídeo do final Então já vou adiantar agora Pra vocês já ficarem sabendo Se eu, nesse Chromecast que é o 3 Até agora eu não tô usando Não tô falando sobre o Chromecast com o TV, tá? Que com o Google TV Esse é o antigo Se você passar Mandar ele tocar do seu celular pra televisão Eu posso usar o celular? Pode Você pode inclusive pegar o celular do Wi-Fi E levar o celular embora Porque o Chromecast continua tocando Até aquela hora que o Netflix fala assim Ah, você quer Tem alguém Alguém continua assistindo, né? No caso do Netflix, por exemplo Você vai continuar tocando indefinidamente Até que o aplicativo mande ele parar Então você pode Com o seu celular Se o celular continua livre E você usar como você quiser Se você usar da maneira correta Se você fizer o streaming E não a cópia da tela Não, o mirror da tela Ah, sem problema algum E o celular não precisa estar mais presente Depois que você manda o da Play, beleza? Então vamos começar agora É... Eu tô aqui então com o meu celular Primeira coisa que eu vou fazer É... Eu vou... Opa, perdão Eu vou abrir o aplicativo Google Home, beleza? É... Eu só vou aqui rapidinho É... Tá, ele já removeu É... Eu ia remover a... Esse Chromecast que tava aqui Salvo Então aqui no Google Home Aqui no canto de cima Eu vou em mais Tá bom? Ah... Configurar o dispositivo E teoricamente Eu já tenho que achar aqui Um novo dispositivo É... Na minha casa Tá? É... Já tem que ter a casa criada Temos um vídeo no canal Pra ensinar como é que faz isso Como é que faz isso Como é que fazem várias coisas Nesse aplicativo Google Home Como configurar a casa E convidar pessoas a fazer parte Pra que toda a família Possa fazer o streaming Configurar as coisas Colocar a foto Com papel de parede Um monte de coisas Então Vou deixar o link na descrição Enquanto ele procura aqui Tá? Ah... Ele precisa de acesso ao GPS Eu vou dar aqui Durante o uso do app só E agora ele tá pesquisando Ah... Não costuma demorar tanto Tá? Eu não vou adiantar Essa parte do vídeo Pra vocês verem o tempo Que o meu demorou Então, por exemplo Já encontrou, né? E aqui em cima Você vê aqui, ó Chromecast 7534 Lá na tela do nosso Chromecast Tá vendo lá? Ó, aí embaixo Chromecast 7534 É o mesmo, então Você que encontrou aquele Então é esse mesmo Que eu quero Vou dar um sim E agora ele vai começar Tá vendo? Eu vou mudar a tela Esse código tá aqui A meia a cinco Vai ser necessário Daqui a pouquinho aqui Ele vai mostrar também Pra confirmar mais uma vez Ah... Enquanto ele configura Ele espera um pouquinho Essa parte Pode ser que demore um pouco mais Tá? Ah... E mais um detalhe Se você comprou, por exemplo Olha a data do vídeo Hoje é dia 13 de setembro Que eu tô gravando o vídeo Não sei nem quanto Ele vai ser online Mas se você comprou Um Chromecast 3 Pra baixo aí Que não é um Chromecast Google TV Que nem um controlinho Ele muito provavelmente Vai ter atualização pra fazer Olha só Ele tá perguntando Se eu vejo esse código TV Eu vejo o código TV Vou dar um sim Eu não quero ajudar ninguém não E em qual cômodo eu quero colocar? Eu quero colocar no meu cômodo 4 Eu já criei os meus cômodos Tá? Mais uma vez O vídeo eu vou deixar na descrição aí De como Basear as coisas no No... No... No logo Tá? Vou dar um próximo aqui então A Wi-Fi que eu quero Aqui eu vou dar pra fazer Uma outra observação também Que é sobre a Wi-Fi Se você tem... Se você tá muito longe Do ruteador e o sinal fica fraco Na 5G Na Wi-Fi 5G É... Coloca no 2.4 Caso contrário Se o sinal tá bom Se o sinal não varia Coloca a Wi-Fi 5G Por quê? Porque ela é mais rápida Mas o alcance dela é muito menor Então... É... É melhor usar ela Se for possível Agora se estiver muito longe Pode usar a normal 2.4 de Gaetz Que não tem problema Vai funcionar também É lembrar a senha da Wi-Fi Pra configurar o dispositivo em cultura Vou colocar sim Como eu já coloquei esse sim antes Outras vezes Ele não pediu a senha do Wi-Fi Ele costumava pedir Eu não sei se alguma atualização mudou isso Ah... Mas enfim Tá bom? Ah... Essa parte aqui chata Ela já vai conectar E costuma demorar um pouquinho Mais que o normal Mas... Ah... Funciona... Bem Não demora uma eternidade não Tá? Vocês estão vendo a televisão Está quase pronto Bom E tá aí Terminou Vou dar um próximo aqui Pra vincular esse Chromecast E aqui ele vai te dar Algumas... Algumas informações Tá? Sobre privacidade Né? Então tem essa uma lei aí Que ele faz com as suas Produções de dados E etc Vou dar um próximo É... Ele te dá um... Um... Um tempo grátis aí De YouTube Premium Eu vou resgatar Eu já fiz isso Muito provavelmente Não vai dar certo Ah... Mas... Deixa resgatado aí Se você conseguir mais Você manja o YouTube Premium Ótimo Menos propaganda Pra insistir Ah... E aqui é o seguinte É que essa vez Você quer vincular Algum serviço Tá? Então por exemplo Netflix já está Vincular a conta No Google Home Então eu não preciso Vincular de novo Mas você pode vir Vincular só contra Netflix Disney Plus Aqui Normalmente Deveria aparecer Mais coisas Como Amazon Prime Ah... Não sei porque Não apareceu Talvez eu esteja Confundindo com Um Chromecast novo Tá? Mas enfim O serviço que aparecer Aqui você pode Vincular se você tiver Conta, beleza? Então vou dar Uma próxima aqui Fica por dentro Não quero me inscrever Obrigado Já está quase lá Ah... Basicamente tudo certo Só pra conferir O que está aqui E continuar Vocês estão vendo Que ele vai dar um papel De paredezinho aí É... De uma fotinha bonitinha, né? E quer dizer que Vamos dizer assim A parte do Chromecast Já está pronto Continua mais uma vez Pulo tutorial Compre tutorial Pronto Ah... Enfim E está pronto, tá? Eu já vou aproveitar aqui Eu vou ensinar A fazer streaming De alguma coisa Já que a gente está Já vamos dizer assim Pronto E algumas configurações Então primeiro Eu vou clicar em quarto Aqui na engrenagem Em cima Que é uma coisa Que eu sempre faço Vim dar uma olhadinha aqui Porque eu vou ficar na engrenagem Porque... Tá aí em cima Do negócio de gravar Gravar a tempo Deixa eu ver se eu consigo Não consigo ficar na engrenagem Em causa do negócio de gravar a tempo, tá? Configuração do modo ambiente Mas era bem isso Eu queria Mais ou menos Aqui no modo ambiente Eu vou passar para isso aqui Bem rápido Porque está no vídeo Que está na descrição aí Mas por exemplo Eu quero então aqui Google Photos, tá? Google Photos Quer dizer que ele vai usar Os meus álbuns do Google Essa parte vai estar um pouco borrada Vocês vão estar vendo O que vai acontecer aqui não Eu não sei que permissão ele pediu Mas enfim Vamos ver se ele pede de novo A permissão Pede essas minhas fotos Tem que dar permissão Acho que de memória Vamos ver se ele Selecionei o meu álbum aqui E vou voltar E o que vai começar a acontecer Vai aparecer agora As minhas fotos Vai estar borrado Grande parte das fotos Alguma foto Outra que eu vi Não tem problema Eu vou mostrar Então por enquanto Foquem aqui só no celular O experimental Antigamente tinha Fostas no Facebook Ultimamente não está funcionando mais O clima Eu quero que mostre incensos Eu quero que mostre a hora Eu não quero que mostre Fostas no dispositivo Datos de fotos pessoais Eu quero que mostre o nome Da onde que veio Coisa do gênero E Você também tem Google Photos Modo retrato Quando a foto está Deve mostrar duas Uma vez Para aquelas partes pretas O tempo que cada foto Vai ficar Vou pôr 30 segundos Acho que é o suficiente E todos os álbuns E volto aqui E pronto Está configurado Essa foto que está borrada Vocês estão vendo Mais ou menos São cinco Onde vai fazer Minha família Vivas Muito bem Nessa foto Mas enfim Está configurado Só que eu gosto De colocar a fotinha Arrumar a questão Dos dados que aparecem Que aí no canto Vou deixar para vocês Verem agora Só um pouquinho Está ali embaixo Só o horário E a temperatura Mais nada Porque era bom De trocar a descrição Tá Bom E agora o que a gente vai fazer Vamos vir aqui Para o YouTube Então Vamos pegar aqui O melhor canal Que existe no YouTube Sabe qual é o melhor Canal que tem no YouTube Qual é o melhor Canal do YouTube Esse mesmo Esse mesmo Então eu vou abrir Um vídeo para tocar aqui Deixa eu tirar o som Para não atrapalhar a gente Vocês viram que Quando eu mexo o som aqui Não está Ainda não está É Mudando o som Do Chromecast Né Então O Chromecast É conectado A minha Wi-Fi Eu estou conectado A minha Wi-Fi E agora Se eu ver aqui em cima Nesse pontuado Nessa telinha ali Eu tenho os Chromecast Que eu posso escolher Para poder Transmitir Então eu vou aqui Quarto Tá E aí Ele vai transmitir Beleza Se você fizer assim Ele está fazendo Streaming Eu posso levar Meu celular E ir embora agora E acabou E meu celular Não está Vamos dizer assim Ligado a esse aqui E agora eu estou Abaixando o volume No celular E ele abaixa No Chromecast Esse Chromecast Esse Chromecast Faz isso Esse volume É o volume Do Chromecast Não é o volume Da TV Que vocês estão usando Beleza Isso é importante Vocês sabem Então está aqui Eu posso mexer O volume Do Chromecast Não é da TV Vou fechar aqui E ele está tocando No Chromecast Só para provar Para vocês Que eu posso Eu vou sair Da Wi-Fi Vou pensar De 4G Para não ter Nenhuma internet Ele fica aqui Isso aqui Ele está tocando Eu vou fechar Isso aqui E continua Tocando lá Viram? Agora se eu fechar Isso aqui Com o Wi-Fi Conectado Ele vai parar O vídeo Eu acho Que isso é uma coisa Que eu também Teve muita dúvida Um monte de porcaria Aqui Vou remover Também Isso aqui É porque Eu tenho um aplicativo Que remove Os Extremos Mas todos os aplicativos Não Então bom Eu voltei Para o Wi-Fi Agora E ele Já Não pegou ainda Já pegou sim Aqui embaixo Está vendo o quarto Se eu pausar Ele pausa Então tem um certo controle No telefone E a única maneira De controlar esse Chromecast É pelo telefone Não tem outra maneira Não tem controle Não tem outro jeito É pelo telefone Se dentro do seu home Tiver outro familiar O outro familiar Também vai aparecer Aquele vídeo Na Wi-Fi dele Vai aparecer aquele vídeo Ali Está sendo tocado Num Chromecast Específico E tudo mais E ele também pode controlar Se ele quiser sim Esse aparelho Como pausar Mudar a mídia E etc E tal Beleza Bom Para a conexão No Chromecast É só isso Esse vídeo Acho que ficou Muito menor Que o original E eu espero Que fique muito melhor De assistir E entender as coisas Também Deixa o like Escreve no canal Para ajudar a gente Porque senão Fica muito difícil Continuar A ver Esses vídeos Continuar com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês E até a próxima Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado